Olá, confira agora os destaques do Jornal da UFIS nesta quarta-feira. UFIS realiza a roda de conversa sobre o uso de redes sociais em negócios criativos. O encontro de tecnologia social, meio ambiente e inovação estimula a criatividade sustentável. E mais, a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente prorroga as inscrições. Isso é o que você ouve às 11 da manhã com reprises às 5 da tarde e 10 da noite no Jornal da UFIS. Mais informações no portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.